Horóscopo, horóscopo do dia! Pra você horóscopo diário, a mensagem do universo é Mude a frequência que você está emitindo, liberte-se do medo e da dor Nenhum mal te atingirá, nenhuma negatividade tem poder sobre a sua vida Você é filho e filha da abundância e do amor, da saúde, da prosperidade Tudo que é bom nesse mundo Seu caminho já está abençoado e protegido do mal Nesta semana você está sendo alinhado para viver um grande propósito da sua alma Agradeça e receba Comente nos comentários aqui Gratidão! Manda um abraço para o Pedro Sandro Rádio Meio Norte Programa Pediu Tocou todos os dias Nossas previsões estão lá Pedro Sandro Rádio Meio Norte, link na descrição Programa Pediu Tocou Meu ser de luz, eu queria mandar um grande abraço para os nossos fiéis leitores Ivanel de Sampaio Fernando Galegui, grande Fernando Ângela Maria Cintia Dida Valéria Silva Luciana Magalhães Simone Gomes Edna Carvalho Teresinha de Lourdes Deda Silva Eva Ricks Janeri Santos Maria Almeida Simone Gomes Mônica Bezerra Tânia Santos Miguel Francis Antônio Matheus Vânia Marli Luânia Ribeiro Marimelo Ivonei de Silva Lenilda Santos Diva Januário Gilson Dias Giselia Fortuna Priscila Lima Maria de Lourdes Nívia Moreira Pra você Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Cada dia Nívia Moreira Você meu ser de luz Que Deus possa abençoar Cada segundo do seu dia Tá bom? Que Deus toque o seu coração Que você tenha Que você tenha Muita abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Pra você e sua família Fale todos os dias Mas use isso Como mantra Pra sua vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Se complete Com o que você quer Pra sua vida Seja um amor Um emprego Uma promoção Um carro novo Uma saúde Para o seu filho Aquela cura Da enfermidade Tá bom? Se você quer Você pode Meu ser de luz Deixe nos comentários Seu nome Eu signo Amanhã Eu falo Seu nome Vem comigo Horóscopo Do dia Aries Horóscopo Aries A semana Começa Comete Delícia De Vênus E Júpiter Que enviam Ótimas vibrações Pra sua vida profissional Você terá ótimas oportunidades Progredir Conquistar uma promoção Assumir novos desafios Ou conquistar A admiração de chefes E colegas Ao mesmo tempo A lua na casa do conhecimento Incentivará você A investir nos estudos E no seu aperfeiçoamento Busse cursos Palestras Leituras Que possam melhorar O seu currículo Há várias opções Na internet E são sempre Gratuitas Agora é um bom momento Para falar Marte está Retrógrado Em Aries Em 4 Atura Com Júpiter Então controle O seu gênio Forte Evite atitudes Autoritárias Para não brigar Principalmente Com chefes Olha Olha o que diz As estrelas No amor A afinidade Contará muitos pontos Para você A noite Promete Ser excitante Abuso Da criatividade E da intimidade Arianon Para você Diado Que está solteiro A afinidade amorosa Com touro Leão Escorpião E aquário Touro Leão Escorpião E aquário Arianon Meu ser de luz Que sua semana Siga de abundância Financeira Prosperidade Familiar E muita saúde Para você E seus familiares Arianon Meu ser de luz Como é que está o mês Já botou os projetos Para rodar Bora para cima Bora 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 para cima Meu ser de luz Fale sempre para você Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Deus é muito maior Muito maior Que qualquer problema Que você possa ter Qualquer problema Para Deus é pequeno Se você confiou Até hoje Continue confiando Meu ser de luz Confie que tudo ocorrerá Como tem que ocorrer Tá bom Meu ser de luz Se o que você ouviu Até agora Fez sentido para você Curta Compartilha Se inscreva no canal E nunca se esqueça Escolha sempre ser feliz Tá bom Fale para você mesmo Eu escolho ser feliz Eu escolho ser feliz Gratidão sempre Horóscopo Touro Touro Meu ser de luz Meu iluminado A luz está de rolê Na casa 8 Desperta em você Uma vontade louca De se aprofundar E se envolver mais com as coisas Com as tarefas E as pessoas No trabalho Vai querer conhecer tudo Mais fundo E pode sim Até se entusiasmar Com cursos E treinamentos Martin Quatratura Com Júpita Avisa que pode Ter certa dificuldade Para se concentrar E aprender Em alguns momentos Mais Vênus Em seu paraíso astral Equilibra tudo Com doses Ex de sorte E entusiasmo O segredo É fazer uma coisa De cada vez E ser persistente Ok Vênus na posição Que está atualmente Estimula muito o amor Paquera Namoro E até encontros Casuais Taurino Mas se o momento Pede distanciamento Experimente trocar Um passeio Por um telefonema Ou mensagens Quem já tem Um mozão Para chamar de seu Terá que controlar A teimosia E melhorar o diálogo Deixe o amor Falar mais alto Para você Meu ser de luz Taurino Se você está solteiro Ou solteira Afinidade amorosa Hoje é com Leão Virgem Libra E Capricórnio Leão Virgem Libra E Capricórnio Meu ser de luz Vem comigo Que sua semana siga De abundância Financeira Prosperidade Familiar E muita saúde Para você E seus familiares Meu ser de luz Planos Metas E projetos Saem do papel Tá bom Sempre vão sair Do papel Com você Você é um ser Muito inteligente E nunca se esqueça Seu mantra Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu agradeço Tudo que eu tenho Nessa vida Maravilhosa Meu ser de luz Que é sempre grato Agradeço a Deus Obrigado Obrigado Por essa oportunidade De viver mais um dia Perto que eu amo Perto as pessoas maravilhosas Tá bom Sempre agradeça Que sempre coisa melhor vem Você quer um emprego Quer um emprego melhor Faz pra você Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Meu novo emprego Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Esse novo emprego Com novos colegas Que eu tenho Tá bom Sempre pense positivo Meu ser de luz Sempre Gratidão Sempre Gêmeos Horóscopo Gêmeos Gêmeos A lua segue O baile na casa A sete estimula Parcerias e cooperação Se você trabalhar fora Procure somar força Com colegas É claro que é importante Respeitar O distanciamento E outras orientações Ok Mas Vale a pena sim Você trocar informações Usa máscara Vai pra cima Tensão entre Marte e Júpiter Avisa que nem todos Vão querer ajudar você E sim Pode se decepcionar Com alguns amigos Não perca tempo Com discussões Busque outros aliados Astral também é favorável Para quem planeja mudar De caso Renovar a decoração do lar Ainda mais Se for para melhorar Seu cantinho Home office Na paixão Amor e paquera Uma paixão por amigo Pode sim Ficar mais forte E difícil disfarçar A valer os riscos Antes de se envolver Na união Fase de muito Companheirismo Sensualidade E prazer Geminiano Você é de gêmeo Está solteiro A solteira Afinidade amorosa É com Touro Libra Aquário Virgem Virgem aquário Libre Touro Pra você Meu senhor de luz De gêmeos Se você quer Uma semana De abundância financeira Prosperidade Familiar E muita saúde Basta acreditar Que você consegue Tá bom Meu senhor de luz Fale sempre pra você Eu aceito Eu recebo Eu permito Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Tudo que Deus Tem feito Por mim Na vida amorosa Profissional E familiar Tá bom Sempre permita Que Deus Possa tocar Sua vida Tocar Seu dia a dia Tocar Seus familiares Tocar Todo mundo Deus é maravilhoso Deus faz Cada milagre Sem você saber Sem você saber Deus te livra De muita coisa Às vezes Aquela pessoa Que Deus se afastou De você É porque ele vê Coisas que você não vê Bom Se o que você Ouviu até agora Fez sentido pra você Dá o like Nesse vídeo Compartilhe no whatsapp Se inscreva no botão vermelho Se inscreva no canal Meu ser de luz Fale pra você mesmo Todos os dias Eu escolho ser feliz Eu escolho ser feliz Gratidão sempre Câncer horóscopo Câncer Meu ser de luz Você vai iniciar o dia Com boa disposição Para o trabalho Além da lua Na casa Seis Marte Ocupa O ponto mais alto Do seu horóscopo O que deve Dar aquela turbinada Perfeito Sem defeito Para conquistar Seus objetivos Agora A festa na floresta Não deve Não deve durar Muito tempo Marte está retrógrado E vai se desentender Com Júpiter O que pode Causar tensões Numa parceria Ou sociedade Evite agir Evite agir de forma Autoritária Impossível Ou bater de frente Com colegas Tome seu paracete louca Controle as suas relações Ainda bem que Vênus Vai facilitar o diálogo E ajudará você A driblar os conflitos Que a atividade Será outra aliada Importante Você terá ótimas ideias Um clima de romance Com um colega Ou alguém da turma Deve ficar mais empolgante Agora Quem vive junto Pode se entusiasmar Com a ideia De oficializar a união Converse com seu amor Faça plano juntos Meu ser de luz canceriano Que seus planos Metas e projetos Saiam do papel Abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Para você e sua família Nessa semana Que está apenas iniciando Meu ser de luz Vem comigo Fala para você mesmo Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Eu recebo Eu agradeço Eu permito Que Deus Faça milagres Na minha vida Deus opera Todos os dias Milagres na sua vida Meu ser de luz Todos os dias Todos os dias Acredite Meu ser de luz Tá bom? Nunca se esqueça Que Deus sempre Quer o melhor para você Você também tem que Querer o melhor para você Tá bom? Gratidão Sempre Meu ser de luz Leão Horóscopo Leão Mate na casa Anófara Para você se interessar Por tudo Que possa Abrir a sua mente Ou trazer novos horizontes Para a sua vida Leolino O problema é que você Também pode sentir Tédio ou rotina Principalmente no trabalho Veja se pode Aprender coisas novas Com os colegas Com os colegas mais experientes Ou invista no trabalho Para garantir um extra Para o seu bolsinho Lua na casa Assim que acentua Sua criatividade Traz sorte Para tudo Que você Decidir fazer Aproveite também Para fazer uma Fezinha E participar De sorteios Nas redes sociais A noite Terá que encarar Uma conversa Difícil Intensa Com parentes Saiba ouvir Procure ceder Um pouquinho Para equilibrar As coisas Lua no seu Paraíso astral Aumenta seu charme E seu carisma Também traz Um romantismo Carinho Para a vida A dois Não deixe A você Se tocar Por ciúme Pelo amor de Deus Ciúme não pode Atraparar a relação Se você está Solteiro ou solteira Leonino Afinidade amorosa Com Peixes Libra Touro e Ares Touro Ares Libra E peixes Para você Meu ser de leão Meu ser de luz Que sua semana Siga de muita Abundância financeira Prosperidade Familiar E muita saúde Para vocês Os familiares Tá bom Meu ser de luz Fale sempre Para você Todos os dias Tá bom Todos os dias Se eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus da minha vida Eu permito Eu aceito Eu agradeço O que Deus tem Guardado para mim Que são sempre bênçãos Tá bom Nunca se esqueça Meu ser de luz Nunca se esqueça Escolha sempre ser feliz Tá bom Sempre escolha ser feliz Tá Se essa leitura Fez sentido Para você O que você ouviu Realmente tocou Seu coração Deixa o like Nesse vídeo Curta Compartilha Se inscreva no canal E não se esqueça Escolha sempre ser feliz Gratidão Sempre Meu ser de luz Virgem Horóscopo Virgem Trabalhar em casa Será uma ótima opção Essa semana Se puder fazer isso Valerá a pena Pode até aproveitar E dar uma geral Nas coisas E descartar O que não usa mais Se você trabalhar fora Tente achar um cantinho Tranquilo Para cumprir as tarefas Em paz Use a sua experiência Para se destacar Vênus está em rolê Em virgem Destaca seu lado Carinhoso Sensual Enquanto Júpiter Na casa 5 Deixa o charme Nas nuvens Juntos Esses dois asos Vão deixar você Simplesmente Irresistível Capaz de atrair crush Até sem querer Mas Se não quiser Pagar de louca Usa máscara Para quem já vive junto Os asos anunciam Muito romantismo Carinho E sedulência Melhor o diálogo A noite Esclareça Qualquer divergência Se você é de virgem Está solteiro Afinidade amorosa É com Escorpião Aquário Virgem Sagitário Sagitário Aquário Virgem E escorpião Para você Virginiano Meu ser de luz Se você realmente Deseja ter uma semana Abençoada Pense positivo Muita abundância Financeira Prosperidade Familiar E saúde Para você E sua família Para você Para você De virgem Méticos Projetos E planos Saem do papel Esse mês Para você Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Tudo que Deus Tem feito Por mim Meu ser de luz Só agradeça Só agradeço Que as coisas Vêm Tá bom Para você De virgem Sempre escolha Ser feliz Meu ser de luz Sempre escolha Ser feliz Tá bom Se o que você Ouviu até agora Fez sentido Para você Deixa o like Nesse vídeo Compartilha Esse vídeo No whatsapp E se inscreva No botão vermelho Aqui no canal Para você Todos os dias Receber essa leitura Maravilhosa Abençoada Meu ser de luz Gratidão Sempre Você já se perguntou O que tem de errado Comigo O que eu tenho De tão ruim Porque todo relacionamento Acaba Quando parecia Um conto de fada Não precisa responder Apenas pare E pense A astrologia Pode sim Te ajudar Quer saber como Faça seu mapa astral Se conheça melhor E saiba exatamente Qual tipo de pessoa Você atrai Para sua vida E qual tipo de pessoa Você realmente Gostaria de atrair Entenda Uma coisa Diferente da outra Família Amizade Trabalho Entenda Como destravar A sua vida Se conhecendo Por inteiro Eu acredito De verdade Que se entender E se conhecer Melhor É somente O primeiro passo Para uma mudança Verdadeira Por isso Estou com a promoção Mais que especial Mapa astral Por apenas R$24,90 Boleto Ou cartão Mas de verdade Eu não sei Até quando Vai esta promoção Isto porque Eu recebo Todos os dias Muitos pedidos Eu sou apenas um E faço Mapa por mapa Individualmente Por isso Acredito Que a promoção Não irá durar Muito Se eu fosse Você aproveitava Esta incrível promoção Mapa astral Completo Interpretado Com mais de 60 páginas Por um valor Menor Que uma pizza Pequena Fale comigo No whatsapp Que está aparecendo Aí no vídeo 43 9 9 9 64 3 3 2 1 Repetindo 43 9 9 9 9 64 3 3 2 1 Astrólogo Michael Te aguardo No whatsapp Destrave A sua vida Hoje Libra Horóscopo Libra Libriano Meu ser de luz A semana Tensa Para o lado Familiar Principalmente Se você Trabalha com parentes Ou tem um negócio Em família Ainda bem Que a lua Começa Um rolê Na casa 3 Que é a casa Da comunicação Meu ser de luz O que deve Facilitar o diálogo Em vez de brigar Discutir E impor Suas vontades Converse Uma boa Usa argumentos Inteligentes Para convencer Parentes Vênus e Júpiter Também darão Uma forcinha Para acalmar Os ânimos No emprego Aposte Toda sua lábia Para fazer Bom acordo Sucesso Garantido Para quem lida Com ventas Ensino Telemarketing Ou divulgação Paquera Aposte Em bons papos Para conhecer Melhor o crush Há sinal de romance Com uma pessoa Comprometida Ou misteriosa Na união Bom dia Para trocar Confidências E curtir Bastante O seu ninho De amor Busque privacidade Meu ser de luz Para você De livro Que está solteiro Ou solteira Na verdade Afinidade amorosa Hoje é com Touro Leão Capricórnio E aquário Aquário Capricórnio Leão E touro Para você Libriano Meu ser de luz Meu ser de luz Começou a fazer Algo novo Estudar Alguma coisa Nova Limpar O quarto Jogar As roupas Que estão Velhas Doar Ou vender Ou fazer Alguma coisa Com elas Vamos lá Libriano Para de procrastinar Fale para você Mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus Na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Jesus Cristo O grande O único Que pode Pode Sempre Trazer algo De melhor Para você Nunca se esqueça Disse meu ser de luz Nunca se esqueça Disse Tá bom Meu ser de luz Se o que você Ouviu até agora Fez sentido Para você Não se esqueça Curta Compartilha Se inscreva No canal E que Deus Possa tocar Seu coração Tá bom E meu ser de luz Seja sempre grato Por tudo que você tem Sempre 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 grato Tá bom Nunca esqueça De agradecer Por tudo Por tudo 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 Que você conseguiu Tá Gratidão Sempre Libriano Meu ser de luz Escorpião Horóscopo Escorpião Vênus Em Trigo No Conjúter Favorece Parcerias E o trabalho Em equipe Incentiva Troca de ideia Com colegas Pois Boas Conversas Vão render Sugestões Criativas Inovadoras Ou projetos Capazes De aumentar A sua Produtividade E melhorar Muitos resultados Para todos A lua Na casa 12 Fará Você se Preocupar Mais com Dinheiro E com Sua Segurança Material Aproveite O estímulo Para buscar Novas formas De ganhar Dinheiro E incrementar Seu orçamento Você só Precisa Ter cuidado Para não Se envolver Em fofocas Mó Entendiz O emprego Controle Seus impulsos Vênus E Júpiter Em harmonia Favorecem Muito O fortalecimento Das amizades O que vai Querer Colocar O que vai Querer Fazer Você Colocar O papo Em dia Com a turma Evite Aglomerações Faça Sempre que Possível Algo Virtual Nos Assuntos Do coração Se Você Está Procurando O crush É Hoje Que vai Ter beijo Na boca Tá bom E se Já tem Alguém Para chamar De seu Pode Ter que Superar Um Grande Resquisa Na relação Converso Para que Tudo Entre No Caminho Conversando Sempre se Entende Para o solteiro Quem sabe Um pedido de namoro Ou casamento Pode rolar Essa semana Pra você De escorpião Que está solteiro Ou solteira Afinidade amorosa Com câncer Touro Sagitário E virgem Câncer Touro Sagitário E virgem Vem comigo Ser de luz Se você Quer uma Semana De abundância Financeira Prosperidade Familiar E muita saúde Para você E sua família Nunca se esqueça De agradecer Sempre seja grato Por tudo Na sua vida Sempre seja grato Sempre Sempre seja grato A gratidão Faz tudo acontecer Melhor Na sua vida Tá bom Meu ser de luz Mestre Projetos E plano Saia do papel Esse mês Tá É Muito bom Mestre Projetos E plano Saia do papel Faz pra você Mesmo Permito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Meu ser de luz Escorpiano Sempre agradeço A Deus Na sua vida Sempre Ele é único Ele é maravilhoso Meu ser de luz Ele é maravilhoso Ele é único Agradeço A sempre Por tudo Que você tem Gratidão Sempre Meu ser de luz Sagitário Horóscopo Sagitário A lua reina Toda serelepe Sagitário E destaca Todos os pontos Fortes Seu signo Além de esbanjar Otimizo E vontade De crescer na vida Vendo na casa Dez Vai sim Dar uma turbinada Na sua ambição Desejo de brilhar Alcançar sucesso E ganhar dinheiro Será um ótimo estímulo Para você investir na carreira E mostrar Todo o seu potencial Sagitário Você terá muita facilidade Para se relacionar Com pessoas Inclusive com chefes Pode conquistar Uma promoção Ou um aumento Com o seu empenho Em alta Mas Marte e Júpiter Com a tratura Alerta Um controle Se você não quiser Ter problemas No final do mês Amor Romance Paquera No amor Pode rolar Uma paquera Um romance Com alguém Solteiro Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Tudo que Deus Tem me dado Nessa maravilhosa Vida que eu tenho No amor No trabalho No trabalho Na vida pessoal Para você Meu ser de luz Sagitário Se o que você Ouviu até agora Fez sentido para você Curta Compartilha Se inscreva no canal E não se esqueça Sempre permita-se Ser feliz Sempre permita-se Ser feliz Tá bom Gatidão sempre Horóscopo Capricórnio A semana Vai ter treta No grupo da família No whatsapp Sim meus consagrados Uma arte retrógrada Na casa 4 Pode deixar o clima Tenso em família Procure ter mais paciência Para lidar com parentes Controle suas emoções E evite discutir à toa No trabalho Procure manter a postura discreta Evite comentar seus planos Com colegas Alô na casa 12 Recomenda a cautela e a inscrição Fique atento Ao que acontece A sua volta E confie na sua intuição Para não cair na lábio De gente falsiane Cobrone o oportunista Virgem também As oportunidades De investir no seu futuro Vênus na casa 9 Garante que é uma ótima fase Para fazer cursos E buscar o seu Aperfeiçoamento profissional Pode surgir um clima de romance Com um amigo Ou colega E tudo indica Que a sintonia Será incrível Quem já tem um mozão Estímulo, diálogo e companheirismo Não dê espaço Sem segurança O clima vai ferver a dois Credo que delícia Para você de Capricórnio Que está solteira Afinidade amorosa Com leão Ares Câncer e gêmeos Leão Ares Câncer e gêmeos Capricorniano Abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Para você Nunca se esqueça Meu ser de luz Fale para você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Deus na minha vida Eu permito Eu recebo Eu aceito Tudo que Deus tem feito Na minha vida de melhor Tá bom? Sempre escolha ser feliz Meu ser de luz Sempre escolha ser feliz Gratidão Sempre Meu ser de luz Horóscopo Aquário A lua Segue o pai Na casa onde Estimula as parcerias O que deve ajudar você A encontrar importantes aliados Para os seus projetos Você também pode Contar com o apoio dos amigos Para o que precisar Vênus e Júpiter Em harmonia Vão ajudá-lo A encarar e vencer problemas Com muita garra e disposição Você terá todo o apoio do céu Para cortar o mal pela raiz Seja um vício Ou algo que Tem causado preocupação O único alerta dos aços É para você pensar duas vezes Antes de expor o que pensa E sente por aí Pois sua sinceridade Pode causar tensões Escolha bem a palavra Para evitar tentas e mágoas À noite Alguém da família Pode questionar seus planos Não leve pelo lado pessoal No amor Use e abuse O seu charme Para conquistar e envolver Quem deseja Vênus garante Muita sedulência E prazer na intimidade Aquariano Meu ser de luz Que sua semana Seja de abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Para vocês e seus familiares Planos, metas e projetos Saem do papel Se você está solteiro Ou solteira Afinidade amorosa É total com câncer Sagittário Escorpião E gêmeos Câncer Sagittário Escorpião E gêmeos Meu ser de luz Se o que você ouviu Fez sentido pra você Deixa o like Nesse vídeo Curta Compartilha Escreva no canal Fale sempre Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Tudo que Deus Tem feito Por mim Deus é maravilhoso E único Sempre escolha Ser feliz Sempre escolha Ser feliz Aquariano Gratidão Sempre Horóscopo Peixes Peixes Horóscopo Pra hoje Peixes Hoje a lua Chega ao ponto Mais alto Do seu horóscopo Você vai se sentir Super confiante Pra correr atrás Que quer Tá de parabéns Viu Vemos na casa 7 Júpiter na 11 Avisam que você Poderá contar Com o apoio De quem confia Para alcançar seus objetivos Pode fazer boas parcerias E trabalhar em equipe Por uma meta em comum Sociedade com amigos Também recebe Ótimas vibrações E tem tudo Para ser bem sucedida Agora Lembre-se do ditado Amigos, amigos Negócios à parte Coloquem tudo no papel E combine Como vão dividir os lucros Para evitar problemas Mais tarde À noite Contato com alguém Que está longe Pode aquietar seu coração Romance está no ar E pode ter boas oportunidades De encontrar um novo amor A dois A fase promete muito união Companheirismo Romantismo E sedulência Para você de peixe Que está solteiro Afinidade amorosa Com aquário Virgem Touros e libra Aquário Vem comigo Vem comigo Peixes Se permita ser feliz Vamos lá Fala comigo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Compete a frase Com o que você deseja Que sua semana Seja de abundância Financeira Prosperidade Familiar E muita saúde Para vocês Os familiares Oficiano Ótimas vibrações Para você Ótimas vibrações Para você Meu ser de luz Vem comigo E seja feliz Todo dia Seja feliz Todos os dias Tá bom Gratidão Sempre Meu ser de luz Sua vida anda travada De uma hora para outra Seu grande amor Te larga e some Você nunca para Em emprego nenhum Você sempre acha Que estão falando Mal de você Por trás Ou pior Que sempre Alguém está Querendo seu mal Não responda Apenas pare E pense A astrologia Sim Pode te ajudar Como Seu mapa astral Tem estas E outras Respostas Para as mais Diversas dúvidas Da sua vida Financeira Amorosa E familiar Sim Se conhecendo melhor E principalmente Se aceitando mais É possível mudar Tudo isso Eu acredito Que se você Se conhecer melhor Pode destravar A sua vida E sim Se motivar A continuar lutando Por tudo aquilo Que acredita Por tudo aquilo Que te faz feliz Seja no amor No trabalho Ou na vida familiar Eu acredito de verdade Que se entender E se conhecer melhor É somente O primeiro passo Para uma mudança Verdadeira Por isso Estou com a promoção Mais especial Mapa astral Por apenas R$24,90 Boleto Ou cartão Mas de verdade Eu não sei até Quando vai Esta promoção Isto porque Eu recebo Todos os dias Muitos pedidos Eu sou apenas um E faço Mapa por mapa Individualmente Por isso Acredito que a promoção Não irá durar muito Se eu fosse Você aproveitava Esta incrível promoção Mapa astral Completo Interpretado Com mais de 60 páginas Por um valor menor Que uma pizza pequena Fale comigo no whatsapp Que está aparecendo Aí no vídeo 4399643321 Repetindo 4399643321 Astrólogo Michael Te aguardo no whatsapp Destrave a sua vida Hoje Estreve a sua vida e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí